Fala galera, bem vindos ao Mundo do Neto, estamos aqui de volta com mais um vídeo para vocês no canal de GTA V no Modo Online para vocês, bora fazer mais uma corridinha aqui do Lorde to Manic, a BJ, né, Rick, para o Playstation 3, bora lá ver qual é que é dessa corrida aqui, quando começar eu volto. Bom, voltamos aqui, eu coloquei o meu carro aqui, o meu Zentorno, não pode ser ter personalizado só o Zentorno, então coloquei ele aqui numa cor transante de Judo aqui, bora lá, vamos tentar ganhar essa corrida aqui, já está no modo GTA, então eu acho que não vai ter repeteco, dessa vez filha da puta, já me... E você é um filho da puta! Puta, filha, puta que pariu, já me fuderam, velho, já me fuderam, filha da puta! Vamos lá, vamos lá, acelera, vamos lá, já liberou a arma e fudeu, já estão liberando a arma, já estou... Errou, errou feio, errou feio, errou rude! Fudido aqui, a filha da puta! Caralho, velho, puta merda, já começou a explodir, caralho... Eita, porra, vamos, segura, firme, vamos lá, vamos lá, eita, ferro! Vamos lá, consegui passar, tamo tranquilo, tamo em primeiro, tamo em primeiro, vamos lá, vamos lá... Isso, faz a curvinha aqui e segura esse carro, boa, garoto, vamos lá... Faz a curva, andar com esses carros aqui no off-road, entre aspas, no campo de golfe, é terrível, cara... Ah, perdi o checkpoint, velho, como eu sou burro... Bro, velho, peguei, vamos, 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 acelera, vamos lá, vamos lá, Maurício, vai... Acelera esse carro, Jesus, isso, segura, boa, vamos lá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, puxa, isso, vamos lá... Rodei que nem o peão do baú, mas beleza, vamos lá... Tamo em primeiro ainda, tamo, tá bom, tá em primeiro, tá bom, velho... Vamos colocar uns presentinhos aqui, vamos colocar uns presentinhos na pista... Já que os caras tamo querendo me fuder, me fuder no começo, vamos fuder os caras agora... Vamos lá, vamos lá, mais um presentinho aqui... Vamos espalhar uns presentes aí pra galera... Segura, isso... Vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vai, 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 vai... Foi, 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 foi demais... Filha da puta, foi demais, errei... Errou! Ei, desgraça, velho... Puta vida, não... Vamos lá, vamos lá... Acelera, isso aí... Mas eu vou deixar mais um presentinho aqui pros caras... Vamos lá... Foi... Foi, foi... Foi nada... Filha da puta, errei... Puta vida, cara... Como eu sou burro, mano... Caralho, explodiu o maluco ali... Explodiu o maluco ali... Vamos lá... Vamos lá... Eita, ferro... Segura... Isso... Foi, 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 foi... Nada... Nem cheguei perto, velho... Não... Caralho... Filha da puta, velho... Não... Vai, filha... Nossa... Tentei fuder o cara ali... O cara se fudeu um pouquinho ali... Vai... Vai... Foi... Não foi... Caralho... Ou... Filha da puta, mano... Desgraça, velho... Que derrota... Vamos lá... Tá o cara ali querendo me fuder... Eu tentei fuder ele... Me fudir também... Tá... Tá... Fudelança essa... Puta merda, velho... Vai... Vamos lá... Vamos lá... Eita... Tentei... Tentei subir... Vai, 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 vai... Não foi... Caralho, mano... Que... Puta merda... De jogo... Puta... Sou muito burro mesmo, né... Caralho... Vamos lá... Filha de uma puta... E você... É um filho da puta... Filha de uma puta... Derrota... Vamos lá... Otário... Fica explodindo os outros, velho... Vamos lá... Vamos lá... Vai... Vai... Filha da puta... Eu tava lá em cima... E você... É um filho da puta... Que filha da puta, mano... Vai... Vai... Agora... Agora foi... Agora foi... Agora foi... 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 Só não passa... Só não passa reto... Peguei... Peguei o checkpoint... Foda-se... 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 Vai... Isso... Vai... Ressuscita... Isso... Vamos lá... Tô em segunda ainda... Vamos lá... Peguei o... O... O Coisa aqui... Me fodi... Puta... Que pariu... Vamos... Vai... 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 Isso... Vai... Foi... Pega o checkpoint... Vamos lá... Com tranquilidade... Isso... Vai... Puta... Que pariu... Vira-se carro, mano... Vai... Tartaruga do capeta... Vai... Do... Do... De inferno... Vai, vai, vai... Isso... Nossa... Tô rodando que nem... Que nem o peão do baú mesmo, véi... Cê é louco... Vamos lá... Vai... Faz essa curva... Boa, garoto... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Eita... Sentiu uma maldade ali nessa explosão aí, fi... Sentiu uma maldadezinha... Vamos lá... Isso aí não tá bom... Não... Não tá ótimo... Não tá... Mas tá bom... Vamos lá... Vamos lá... Faz a curvinha fechada... Faz aqui... Nossa... Eu tô... Eu tô pilotando muito, véi... Isso é louco... Cachorreira... Vamos lá... Isso... Foi... 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 Não cai na água... Não cai na água... Isso... Garoto... Vai... Segura esse carro... Boa... Pega o checkpoint... Vamos lá... Isso... Faz essa curvinha aqui de novo... Não cai na água... Não cai na água... Não cai na água... Isso... Quase que eu me fodo, velho... Quase que eu me fodo agora... Vamos lá... Acelera... Boa... Rodou de novo que nem o penão do baú... Vamos lá... Irei... Irei que nem bandido... Pra falar a verdade... Irei que nem o bandido... Vai lá... Segurou... Peguei... Isso... Agora... Agora tá tranquilo... Estamos em segundo... Isolado praticamente aqui... Vamos lá... Tentar pegar esse checkpoint aqui... Sem morrer agora... Sem ninguém me matar... De preferência... Né... Esses filha da puta... Esses diabos... Vamos lá... Acelera... 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 Boa... Pega o checkpoint... Pega o checkpoint... Pega o checkpoint... Não peguei o checkpoint... Puta que me pariu... Errou... Errou feio... Errou feio... Errou rude... Diabo... Ô... Corrida... Essa aqui é a corrida da sofrência... Velho... Não é possível... Cara... Eu passo por cima do checkpoint... Passo do lado do checkpoint... Passo por onde... Tudo que é lugar... Mas eu não consigo pegar... Esse... Esse diabo... Ai... Agora eu peguei... Agora eu peguei... Agora eu peguei... Agora eu peguei... Vamos lá... Ressuscita... Ressuscita já... Ressuscita... Vamos lá... Vamos lá... Pegar o turbinho aqui... Para a gente conseguir passar... Aqui de primeira... Vamos lá... De primeira... De primeira... De primeira... De primeira... De primeira... Não foi de primeira... Féu... 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 Ah... Que... Puta... Mano... Que derrota... Mano... Puta... Que pariu... Vamos lá... Foi... Agora foi... Agora foi... Agora foi... Agora foi... Agora foi... Vou cair direto no checkpoint... Vou cair direto no checkpoint... Foi... Foi... É... É... Segundo lugar... Não é o primeiro lugar que eu queria... Mas está ótimo... Galera... Então... Se você gostou... Deixe aí seu like... Seu favorito... Se inscreva no canal... Caso vocês não estão inscritos... Então está ok... Um grande abraço para vocês... Até a próxima... Valeu... Falou... E... Fui... Daqui a pouco eu volto... Com... Quanto eu ganhei... Beleza... Já volto... E aqui em segundo lugar... Galera... Ganhei... Vamos ver... Ganhei 12 jobs... É... JP... 6 mil de... 6 mil dólares... E... 1.900 de IRP... Não é até lá... Essas coisas... Mas está ótimo... Então... Like... Favorito... Se você quiser... Se você gostou... Se inscreva... Caso vocês queiram ver... Mais vídeos como esse... Tinha um monte de gente... Na cabeça do cara ali... Então valeu... Falou... E... Fui...